Chamava-se Carmencita, a cigana mais bonita do que um sonho e uma visão. Diziam todos que era a mais linda da caravana, mas não tinha coração. Diziam todos que era a mais linda da caravana, mas não tinha coração. Os afetos e carinhos perdeu-os pelo caminho, sem nunca os ter conhecido. E andou buscando aventura, como quem anda à procura de um grão de areia perdido. E andou buscando aventura, como quem anda à procura de um grão de areia perdido. Certa noite no luar, ouviu-se o cavalar de dois cavalos fugindo. Carmencita, a linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Carmencita, a linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Só esta canção magoada, se envolve no pão do estado, quando passa a caravana. Carmencita, Carmencita, se não fosses tão bonita, serias sempre cigana. Carmencita, 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 se não fosses tão bonita, serias sempre cigana. Vamos lá ver essa.